Até 16 de outubro, promulgador ou à cultura, música, desporto e convívio, muita gente e oportunidades de negócio. A responsabilidade é da Secular Feira dos Gorazes, que nos dias de hoje continua a ser um evento conhecido por todo o país e também lá fora. É a Feira de Atividades Económicas de referência do Nordeste Transmuntano e o sucesso é inegável. É um conselho que sempre resistiu muito, foi um conselho que sempre teve um dinamismo económico muito forte, foi um conselho que deu cartas, como se ousa dizer, deu cartas na pecuária, foi um conselho que iniciou aqui o que foi as salas de ordanha coletiva que vieram a existir no país, foi aqui que se iniciou. A agricultura e a pecuária sofreram algumas vicissitudes e o Mugadoro sempre resistiu. Isso é uma coisa que não podemos esquecer e que há que louvar e reconhecer aos Mugadurenses é a sua capacidade, a sua resiliência às adversidades e a forma como sempre se tem computado. E esta feira é uma prova disso. O que quer dizer que o Mugadoro Economia não parou. Continua muito dinâmica, continua com muita força e com muita vontade. Mugadoro é terra de agricultura e com os problemas que o sector atravessou, o conselho ressentiu-se. Mas com as melhorias que se têm sentido, a tendência é de crescimento. E a Feira dos Gorazes reflete isso mesmo. E nota-se aqui já um certo crescimento económico e provavelmente está até a própria exposição de máquinas agrícolas nesse setor, a quantidade que este ano está aqui. Aliás, não tivemos espaço para acolher ainda mais expositores que tinham exatamente pedido para poderem expor os seus produtos e veículos. Enfim, o espaço cada vez é diminuto para tanta procura. O setor agrícola sempre foi um dos motores de desenvolvimento do Mugadoro e em 2016 a afirmação não podia ser mais verdadeira. Por isso, dentro das atividades dos Gorazes, realiza-se a segunda mostra de raças autóctones do Conselho, que no próximo ano até poderá ter um novo espaço. Eu hoje lancei já para a Praça Pública exatamente o nosso projeto que temos para o espaço de valorização das raças autóctones, exatamente a pensar já, espero eu, se não houver nada em contrário, daqui por um ano termos esse espaço disponível para a feira e aí sim as pessoas poderem ver e expor também produtos ligados à pecuária e não só. Como de costume, o destaque vai para os produtos e produtores da terra, que comparecem em peso para mostrar e vender o que de melhor se faz na região. A direcção da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Mugadoro tomou posse há cerca de seis meses e abraçou com confiança o desafio de organizar a Feira dos Gorazes, uma feira secular, mas que esta direcção quis trazer para o século XXI. Nós basicamente o que fizemos foi ir a buscar um bocadinho a ancestralidade da feira, portanto ir a buscar a questão da raça autóctones, que foi a iniciativa da Associação de Comerciantes e renovar um bocadinho a imagem, renovar um bocadinho basicamente o dinamismo da feira. Quais são os destaques para esta edição de 2016? Vamos ter, portanto, a presença de dois ex-participantes do Masterchef, aproveitando os produtos idosos da região. Vamos ter a mostra de cabalos, como passaram no ano de transato, não tivemos, e basicamente em termos genéricos é isso. E quais são as suas expectativas pessoais para esta feira, em termos de visitantes? Contamos que contamos ter muito mais. A nível de expositores temos um maior número, muito mais significado relativamente à edição interior. Relativamente, portanto, a participantes. Apostamos muito mais na parte publicitária e julgamos ter mais aderentes, com certeza. No capítulo musical, os Quinta do Bil e Fernando Correia Marques serão os cabeças de cartaz. O orçamento da Feira dos Gorazes é de 120 mil euros. Deste total, 75 mil euros são um investimento do município de Mogadoros. A feira arrancou no dia 12 de outubro e decorre até domingo, dia 16 de outubro. A feira draconia de Jakarta Umspace de attentive relationships